O Brasil é uma das economias mais fechadas do planeta e convive com o desafio diário de tentar ser relevante no mundo de economia aberta, altamente competitiva e eficiente. A opinião é de Otaviano Canuto, conselheiro sênior do Banco Mundial em Washington, que ainda reclama da falta de envolvimento da sociedade brasileira na solução dos problemas do país. Como é que um país em pleno emprego, como o Brasil tem estado nos últimos anos, e com seguro desemprego explodindo, é impossível? Tem coisa errada aí. E de fato tem. Por que a gente resiste tanto a mudanças? Porque tem gente que ganha dinheiro do jeito que a coisa é. Então o país paga um preço. Paga um preço pelos privilégios de alguns grupos. A gente não pode falar de qualquer coisa no Brasil, qualquer política, qualquer ideia. Vamos fomentar a indústria. Vamos produzir energias renováveis. Vamos racionalizar isso. E automaticamente as pessoas... E precisa de um incentivo. Precisa de... Esse vício secular de achar que qualquer coisa para acontecer precisa ter o bolso molhado pelo governo. A gente não pode falar de qualquer coisa. A gente não consegue colocar de qualquer coisa.